O evento tem como objetivo proporcionar aos alunos de hotelaria a oportunidade de colocar em prática os conteúdos teóricos discutidos em sala de aula. Hoje, no dia 10, teremos a apresentação da noite 1, cujo tema é Secret Flowers, desfile Primavera-Verão. Roupas da Pernambucana, biju e acessórios da Pink Biju e calçados da Gabriela, bem como sorteios, nos esperam na noite de hoje. Amanhã, dia 11, haverá a apresentação da turma Noite 2. Aliás, temos alunos da Noite 2 aí? Estão se preparando. O desfile com o tema Peepers Night, um desfile de moda íntima. O evento de amanhã, portanto, também promete algumas surpresas, como a apresentação de pole dancing, modelos masculinos, além dos modelos femininos, é claro. Todo o evento é coordenado por um professor que eu gostaria que ficasse de pé. Que, aliás, já está de pé. Eu pensei que seu lugar era aqui, Uberte. Mas que merece uma salva de palmas de todos. A faculdade de NIA que completa 25 anos e você é parte dessa história. Para os alunos que estão aqui pelas atividades complementares, lembrando que as atividades complementares, mediante um relatório, equivalem a 4 horas. Lembrando também que a faculdade NIA que promove o show Rindo no dia 29, 30, 1º e 2º de dezembro. Os ingressos estão à venda, mais um sucesso coordenado pelo nosso professor Boomer de Causas. Bom, mais um pouquinho de banda fonte. Vamos mais um pouco de banda fonte com vocês. Boomerte! 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 Vem, ó meu bem, não chame, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chame, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chame, 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 Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós temos sempre um compromisso no IAC com essa aproximação formal dos eventos, dos projetos que acontecem na faculdade e efetivamente a sua aplicação prática. E este é um momento muito especial para os alunos, lembrando que este evento foi totalmente desenvolvido pelos alunos e é claro que a expectativa é muito grande. Maior ainda quando nós sabemos que a apresentação daqueles que irão compor essa passarela e todo esse background será monitorada e, por assim dizer, avaliada por essa banca que está aqui, a qual eu passo a nominá-los. Daniel Serrano, professor de marketing. Silvia Raimundo, Daila Octavio. Nindia Oliveira, nossa diretora. Erika Ruiz. Alexandre Oliveira. Alexandre Rodrigues, o nosso espanhol legítimo. E o pai do ano da área de... Temos aqui a banda Fonte e o DJ Marque. Nós, durante o desfile, nós vamos ter os comentários de Sibeli Diola, que tem formação em modelo, manequim e teatro, e atualmente a acadêmica do curso superior em moda da faculdade SENAC. Sibeli Diola é ex-aluna também do N.A. Bom, o DJ está a postos. A primeira pergunta que eu faço, porque a preocupação não é só com o DJ, né, DJ? Cadê o som, DJ? O DJ Marque. 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 O DJ Marque.